Estou aqui na praça de Dom Pedro Segundo, em frente ao Palácio dos Leões, em São Luís do Maranhão. Olha as luzes de Natal. São as luzes de Natal, do Palácio dos Leões. Oi, tudo bom, amor? Muitas pessoas prestigiando as luzes de Adão Pedro Segundo, no Palácio dos Leões. E aí, rapaz? Estamos indo em direção ao Palácio La Rabardiere, a sede da Prefeitura de São Luís. Presidente da Prefeitura de São Luís. Ei, Ei, Ei! icha년 Aí vai ficar todo mundo assim, né? Vai tirar uma porta Essas são as luzes, Tina